Pensou que eu tinha parado, fui Seu mesmo, chefinho na voz Vai se envolvendo, bebendo, bebendo Amiga da minha mulher, talarica safada Só bagulho doido eu vou fazer com essa devassa Já pegou todo mundo e agora quer me pegar E se ela me pegar, o B.O. vai rolar E se ela me pegar, o B.O. vai rolar Lancia o beat da estalarica, mas esse tal tá passado agora Essas menina tão tudo roubando macho Ladrona, ladra de macho, oi Ladrona, ladra de macho, oi Chama sua amiga de nojenta, hã, hã Logo você que chupa onde ela senta, hã, hã Chama sua amiga de nojenta, hã, hã Logo você que chupa onde ela senta, hã, hã Ladrona, ladra de macho, oi 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 Logo você que chupa onde ela senta, hã, hã Lancei o beat da estalarica, mas esse tal tá passado agora Essas menina tão tudo roubando macho Ladrona, ladra de macho, oi 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 Chama sua amiga de nojenta, hã, hã Logo você que chupa onde ela senta, hã, hã Chama sua amiga de nojenta, hã, hã, hã Logo você que chupa onde ela senta, hã, hã Ladrona, ladra de macho, oi Ladrona, ladra de macho Chama sua amiga de nojenta, hã, hã, hã Logo você que chupa onde ela senta, hã, hã, hã Lanceu beat da estalarica, mas esse tal tá passado agora Essas meninas tão tudo roubando macho Ladona, ladra de macho Ladona, ladra de macho Dog, dog, dog mal no beat Lança bravas e o safado Inscreva-se em canal DJ Willian A mídia do momento